O ministro da Infraestrutura vem a Santa Catarina no próximo mês para dar início a obras aqui no Estado. Ele já garantiu que vai liberar dinheiro para as rodovias federais em Santa Catarina. O repórter Estevam Limana tem mais detalhes. Depois que o governador Carlos Moisés declarou que poderia injetar cerca de 200 milhões de reais de recursos do governo do Estado na duplicação da BR-470, a bancada catarinense de Brasília se uniu e conseguiu que o governo federal destinasse a verba não só para a BR-470, mas também para outras rodovias bastante importantes aqui no Estado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que vem a Santa Catarina no dia 8 de março para inaugurar a nova iluminação da ponte Anitta Garibaldi em Laguna e também dar ordens de serviço para as obras da BR-163 e dos túneis do contorno viário da BR-101. O anúncio foi feito em audiência na tarde da última terça-feira com o senador Jorginho Melo e a deputada federal Carolina Detoni. Os parlamentares foram até o ministro para pedir agilidade nos trabalhos das rodovias federais do Estado e mais investimentos de recurso na pasta das obras. Tenho certeza que com essa união do executivo com o legislativo, a gente vai poder fazer a diferença e concluir em 2021 esses lotes 1 e 2 da 470, vazar o túnel da 280, entregar trechos duplicados da 280, manter o ritmo de obras na 282, avançar na 163 e concluir a 285. Então essa é a meta do Ministério da Infraestrutura para 2021 no Estado de Santa Catarina. A BR-470, inclusive, é a segunda estrada que mais mata aqui em Santa Catarina. Só na última terça-feira, três pessoas morreram em acidentes de trânsito na BR. Duas em Lontras e uma em Ibirama. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.